É o fator que precisamos ter para não deixar a oportunidade passar e se antecipar. Visão de ave é o maior deles. Se você tem a visão da casa pronta, mas tá andando com gente que ri da sua visão da casa pronta, e amanhã ou depois você continua andando com essa gente, você nunca vai chegando na casa pronta. Pergunta pra qualquer uma dessas pessoas, se eu encontro com eles, eu fico falando de ontem. Não, vou falar de amanhã, é do hoje. As conversas das pessoas do extraordinário é da agora pra frente. Só consegue alcançar o sucesso quem antes desse sucesso acontecer já tem uma mente extraordinária a ponto de ver pronto, de ver gigante o que outros conseguem ver como simplesmente nada. Eu não permito que as pessoas cheguem até mim e vêm me falar de ontem, não, jogador. Não permito que eu tô falando uma parada com a pessoa e a pessoa começa a desvirtuar o assunto pro outro lado. É gente que vai te tirar do prumo. Acorda! Como ganhar dinheiro, TV Apresenta. Mas eu dou esse bate-papo pra você e deixo você chamar quem você quiser, chamar isso de palestra. Eu levo até você, eu dou esse bate-papo pra todo mundo. Mas continuo vendendo água. Pegou? Isso é uma questão de olhar de maneira diferente pra mesma coisa. refazer processo, melhorar o que já era bom, alcançar mais resultados vendendo água. Todas as pessoas que me assistem, assistem também no final entregando água pra quem comprou. Essa é a visão, hein? Essa é a visão, hein? Perceberam? Tá aí gente que vai continuar chamando de sorte. Eu prefiro chamar de olhar diferente pra mesma situação. Eu vendo. Pegou, jogador? Bora pra cima. Tá aqui minha água. E se quiser comprar, é só chamar. Bora, 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 bora. Você não tem base. Tenho, tenho. Bora, bora, bora. Minha mulher não tem a mesma fome que a minha em prosperar. O que eu faço? Depende, Sérgio. Depende. Já tentou entender os porquês da sua mulher? É a primeira coisa. Os porquês dela. Já tentou entender? O que você faz é de fato algo pensado pro time, casa? O que te faz levantar da cama é a família? Você já validou o que você faz? E a última pergunta é a mais complexa de todas. Tem coragem de soltar a mão de alguém que não acredita no seu sonho com você? Funciona sim. Funciona sim. Mas valida, tá? No início tem alguns que não acreditam no que a gente faz. É só uma ação protetiva. Não é que não quer que dá certo, não faz. Não, é só uma ação protetiva. Outros não acreditam porque não acreditam a medo. Outros não fazem questão de acreditar. Outros não fazem questão de acreditar. Entendeu? Bora pra cima. Bora, 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 bora. Relativo, Rick. Mas, respeitando sua visão, homem tem em qualquer lugar. Só mais eu e meus filhos. É por isso aí. Essa frase, também respeitando a sua visão, é por causa de frases desse tipo que muito casamento cai por terra. porque tem muita mulher que abre a boca para afirmar isso aí, sem pensar nas consequências, e aí praticamente convida os parceiros a se retirar a hora que eles quiserem da vida delas, porque vão encontrar outro, porque essas defendem apenas as suas crias, sem saber que as suas crias vão crescer e um dia vão vazar, mas em respeito a sua maneira de pensar, segue o seu baile, pode seguir, está tudo certo, mas esse tipo de pensamento aí, é um pensamento de gente que vive trocando de parceiro, porque vive convidando através desse tipo de fala, as pessoas a se retirar da sua vida, porque as pessoas percebem, não, eu estou aqui só de tabela nisso aqui, eu estou aqui só encostado, o negócio dela é os filhos, na mente dela é os filhos, se não faltar os filhos, não interessa quem continue, dá para trocar se não faltar os filhos, e aí as pessoas vão embora, até que um dia encontre alguém que perceba que a importância do casal está acima da importância dos filhos, é difícil encontrar, mas uma hora as pessoas encontram, e quando encontrarem, aí vai ser a vez do homem soltar a sua mão, falar, já que você quer ir viver com seus filhos, vai e viva com seus filhos, sabendo que um dia eles também vão partir, vai acabar sozinho, normalmente quem defende essa costura acaba a vida sozinho, e culpa o planeta, para não ter a hombridade, de virar para as pessoas e falar, não, eu errei a vida inteira, eu vivi falando isso, para mim o que importa é os meus filhos, o homem tem em qualquer esquina, não tem a humildade de assumir, que defendeu essa atrocidade, e atrocidades como essa e mais algumas, fizeram com que as pessoas partissem da sua vida, encontrassem outras pessoas que valorizou o casal, pronto, falei, pronto, falei, bora, 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 só me fala, já li essa pergunta, bora, 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 Rick, a partir do momento que você pegou a visão, como você traçou o caminho para o sucesso, a visão, aí é antes, deixa eu te responder, deixa eu ver quem fez a pergunta, peraí que eu gosto de responder no CPF, peraí, peraí, como você traçou o caminho para o sucesso, peraí, peraí, aqui ó, Léo, Léo H.M. Salles, Léo, as pessoas, guardem isso, tá galera, guardem essa informação, considere isso, as pessoas, que conseguem alcançar o extraordinário, chegam ao sucesso, antes do planeta enxergar esse extraordinário, e por que que elas chegam antes? Porque somente, a pessoa, somente a pessoa com mentalidade extraordinária, consegue ver a casa pronta, em tempos de construção, vão te chamar de louco, deixa eu repetir o raciocínio, tá, para quem perdeu, o garoto me perguntou assim, Léo, Rick, depois que você alcançou o extraordinário, não foi com essas palavras que ele perguntou, mas ele falou, depois que você virou a chave, como você fez para, deixa eu buscar a pergunta novamente, já que eu parei aqui, é melhor eu buscar a pergunta novamente, para eu repetir exatamente o que o Léo perguntou, ele perguntou o seguinte, Rick, a partir do momento que você pegou a visão, como você traçou o caminho para o sucesso, aí eu estava respondendo, Léo, só quem tem visão da casa pronta, consegue suportar a obra, antes da casa ficar pronta, então o Rick já conseguia perceber, que um dia, ele ia acabar alcançando algum resultado, diferente do que ele tinha até então, eu não estou falando aqui, que eu imaginava que eu ia ser, sei lá, milionário, como a galera fala, que eu ia ficar rico, como a galera fala, que eu ia ter os contatos extraordinários, eu não imaginava isso não, isso aí era utopia para a realidade que eu nasci, mas eu já conseguia perceber, que uma hora eu ia acabar chegando em um resultado melhor, então eu já me preparava antes, a galera me considerava doido, eu falava, cara, vocês não tem visão da casa pronta, eu já estou vendo a casa pronta, eu já estou vendo aquela porta de 2,5 metros de altura, 3 metros, 4 metros, com uma maçaneta desse tamanho gigantona, com uma chave pequena, que entra 5 de mim, eu já estou vendo um carro na garagem, eu já estou vendo a pintura, eu já estou vendo a portaria do condomínio fechado, eu não estou falando necessariamente de casa, etc, não, eu só estou dando um exemplo aqui, e a galera fala, Rick, eu só estou vendo um monte de areia aí, eu falo, não, cara, eu não estou vendo areia, brita, cimento, pedra, concreto, não, eu estou vendo a casa pronta, então, Léo, só consegue alcançar o sucesso, quem antes desse sucesso acontecer, já tem uma mente extraordinária a ponto de ver pronto, de ver gigante, o que outros conseguem ver como simplesmente nada, é simples assim, as pessoas de mentalidade extraordinária, elas conseguem ver pronto, o que as outras pessoas vêem nada, a pessoa com mentalidade extraordinária, ela olha para o lote vaga e vê a casa pronta, a pessoa que não tem visão, olha para o lote vaga e vê mato, vê cerca de arame farpado, a pessoa com visão extraordinária, ela olha para o cimento, areia, tijolo e vê a parede pronta, já pintada, a pessoa que não tem mentalidade extraordinária, ela olha para cimento, areia, tijolo e vê cimento, areia e tijolo, a pessoa com mentalidade extraordinária, ela imagina se ver, fora de um ônibus lotado, andando num veículo um pouco melhor, a pessoa que não tem mentalidade extraordinária, ela não consegue nem ver o veículo um pouco melhor, porque ela está tão acostumada com o ônibus lotado, que ela já arrumou uma maneira melhor de andar dentro desse mesmo ônibus lotado, a pessoa com mentalidade extraordinária, ela está tentando, é uma maneira de sair daquele ônibus, a diferença, Léo, entre quem vai alcançar extraordinário, e as pessoas que nunca, ou dificilmente, vão chegar ao extraordinário, está aqui, o sucesso do Rick Chester, não é onde ele está hoje, mas sim o fato de, no anonimato, ele conseguir visualizar esse lugar, e se preparar muito, para caso um dia, conseguisse alcançar o que ele já visualizava, as pessoas, parar um dia, talvez, de chamar de sorte a história dele, falar, esse cara realmente, ele até fez o vídeo da água, mas ele não é o cara do vídeo da água, ele fez outros tantos vídeos, ele escreveu três, ele está escrevendo quatro, cada live que ele faz, é uma parada diferente que a gente ouve, esse cara estava muito preparado, ou seja, Léo, não dá para chegar e se preparar, depois que chegou, a parada é antes, o pior que pode acontecer, para você, é a oportunidade de chegar, antes do preparo, entendeu? Se a oportunidade de chegar, antes do preparo, você nunca vai conseguir, se sustentar, a partir dessa oportunidade, essa é a visão, Léo, então pegar a visão, Léo, tem a ver com olhar, para um lote vago, e conseguir ver a casa pronta, lá nesse lote, aí você já pegou a visão, e por que vocês não conseguem fazer isso? Porque vocês andam com a galera que, cresceu com você, você olha para o lote vago, e vem a casa pronta, os outros falam, coitado, surtou, esse mato, um mato desse, esse cara está chamando isso de casa pronta, você anda com essa galera, essa galera zomba de você, hoje e semana que vem, você está no rolê novamente com essa galera, você vai para o futebol hoje, com a galera e fala, estou até jogando aqui na vaso, mas meu sonho é chegar em um time profissional, aí um cutuca o outro e fala, está surtando, mas não fala nada não, semana que vem você está no futebol com essa galera de novo, estão rindo de você, e você está andando com essa galera, você está lá no seu curso de manicure, está lá no seu curso de manicure, tem você e mais 20 no curso de manicure, e aí numa roda de conversa lá, uma informal, você vira e fala assim, cara, eu ainda vou ter o maior estúdio de manicure, aqui da nossa cidade, na hora uma fala assim, vira, aí na roda manda uma mensagem para a outra, fala, tadinha né, fulana está surtando, mas deixa, estão zombando de você na sua presença, e semana que vem você continua sentado nessa mesma roda, você abre a sua barbearia, aí chegam seus amigos lá e falam, ó gente, a cadeira não está boa ainda não, o espelho está até trincado, que eu ganhei, comprei num brechó, etc, mas pode escrever o que eu estou falando com vocês, daqui dois anos, duvido que vai ter uma barbearia igual a minha aqui, seu amigo chega lá na roda, fala, tira a barbearia de fulano agora, coitado, diz ele que daqui dois anos a barbearia dele vai ser a melhor dessa, e semana que vem você continua conversando com essa galera, deixa eu falar uma coisa com você aqui, ok, que há exceções dessa regra, que sempre eu lembro a vocês, mas a grosso modo, para você alcançar o extraordinário, além de você ter visão da casa pronta, da barbearia gigante, do estúdio de maquiagem gigante, do estúdio de manicure gigante, do lote vago com a casa, além de você ter toda essa visão, você tem que ter coragem de se afastar imediatamente de toda e qualquer pessoa que zomba do seu sonho, antes dele se tornar realidade, antes dele se materializar, porque senão você não vai alcançar o seu extraordinário, não é porque você não tem condição, porque você tem visão de águia, mas é porque você está ancorado em pessoas que têm pensamento medíocre, e você acaba morrendo na mediocridade com essas pessoas, mesmo sendo uma pessoa que tem visão extraordinária, não conseguiu se desancorar dessa galera, aquele que não se fortalece, enfraquece a energia do fortalecido, abraça, ou o papo não te abraçar, caraca, mano, não, agora eu posso encerrar a live, né, não, agora, agora eu já posso encerrar, que isso aqui já virou um corte, que eu precisava para fazer o Reels hoje, aí já foi, aí, isso é a visão, meu compadre, ó, o maluco está zombando de você, mas continua sendo seu melhor amigo, sua melhor amiga, ao invés de falar com você do que está acontecendo hoje, está te chamando lá para o passado, e continua sendo sua melhor amiga, você está no curso de manicure, está falando em abrir um salão gigante na sua cidade, na mesma hora, estão mandando um WhatsApp, uma para a outra, para zombar de seus sonhos, e semana que vem você está com essas mesmas pessoas, você está no futebol de vasa sonhando em estar em um time grande, você fala isso no meio daquela carreira, galera, zomba de você, semana que vem você está lá jogando bola com essa gente, acorda, se não está com você, está contra você, não se negocia com esse princípio do extraordinário, se não está com você, está contra você, aí para defender a sua atrocidade, você fala coisas do tipo, ah, mas ninguém tem obrigação de sonhar os meus sonhos, nem todos os meus amigos têm a obrigação de comprar meu protocolo, acorda, pensamento medíocre, fica crescendo com essas crenças limitantes, aí vai ficar pelo caminho, irmão, ah, mas nem tudo é trabalho, morre e fica tudo aí, ô, 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 acorda jogador, acorda jogadora, eu, esse cara que está aqui, teve que deixar um monte pelo caminho, em respeito à opção desse monte, de ficar pelo caminho, vários, vários deles, gente boa pra caramba, muito gente boa, mas quis ficar pelo caminho, tive que respeitar, vai chegar um momento na sua caminhada, que você só vai para o próximo nível, se você tiver coragem, de deixar alguns pelo caminho, é simples assim, você vai ver várias pessoas do extraordinário, falar essa mesma coisa, de maneira diferente, com palavras diferentes, mas essa mesma coisa, vai chegar uma fase do jogo, que você só vai para o próximo nível, se você tiver coragem, de deixar alguns aqui, seja lá quem for, seja lá quem for, simples assim, conversa com o seu melhor amigo aí, durante meia hora, se ele te falar qualquer coisa, do seu ontem, e você não se afastar dele, você volta para o seu ontem, se qualquer coisa, que você falar com ele, sobre o seu negócio, e ele mudar de assunto, ele te leva para outro lugar, você vira para o seu melhor amigo, e fala assim, pô lá na barbearia, no meio de uma conversa informal, você é barbeiro, aí você vira para ele, pô lá na barbearia, está difícil cara, estou tentando passar o corte, para 50 lá, mas lá no bairro, ninguém paga mais do que 30, você termina essa frase, você fala, ele já está mexendo no celular, porque gente fraca, não conversa olhando o olho, gente fraca, está dois aqui, um está falando, e o outro está aqui, ou seja, não está ali, aí quando você termina, eles falam, você está sabendo do churrasco, de não sei quem, está sabendo da resenha, vai ter show de não sei quem, nem deu atenção, para o papo, que você falou, que está tentando passar o corte, para 50, até porque esse papo, incomoda o seu melhor amigo, que você corta por 20, o corte é 30, você está tentando passar, para 50, e está sentado, tomando uma verdinha, com o seu melhor amigo, que só paga 20, no corte que é 30, você quer passar por 50, e esse cara continua, sendo seu melhor amigo, que semana que vem, mês que vem, ano que vem, você tem mais, é que ficar pelo caminho mesmo, jogador, você tem mais, é que ficar pelo caminho mesmo, jogador, você não tem coragem, de cobrar das pessoas, não tem coragem, não tem coragem, você pega o Arthur aqui, dá um exemplo do Arthur, a PVS Brasil, aula, a gente é muito próximo, quando ele quer fazer uma palestra, quando ele quer fazer uma palestra na PVS Brasil, ele liga lá na Marisa, e contrata uma palestra, você pega o José Scarabelli, conhece não, trabalha na Vanguard, um gigante, lá só vende, sei lá, lá vende, é só carro importado, de alto nível, porque quando a gente fala, carro importado, você tem que dividir os níveis aí, enfim, lá só vende carro de alto luxo, alto padrão, você pega o José Scarabelli, e pega o Rick Chester, quando eu quero comprar um carro, eu vou lá nele, e falo, eu preciso de um carro, e vou lá e escolho o carro, e conto na mão dele, quanto que é, um milhão e meio, dois milhões, vou lá e pago pra ele, não peço, ele ouve, podia fazer pra mim, um carro desse aí, beleza, eu sei que é dois milhões, mas pô, sou eu, Rick Chester, vê pra mim aí, um negócio de, entendeu, aquele desconto, quer que eu pareça camarada, não tem, se eu sou amigo desse cara, e eu faço isso com esse cara, pô, então não entendi nada sobre amizade, pega o Charles, ele viaja comigo o Brasil todo, você pensa que ele viaja comigo, só que o Charles conheceu o Brasil, não, eu pago ele, pra fazer, o que ele faz, eu pago o meu barbeiro, mais do que ele cobra, de qualquer outra pessoa, pra cortar o meu cabelo, pergunta pros barbeiros, que cortam o meu cabelo, sei lá, Fernando, o Ilha, o Pablo da Mangueira, o Deivão do Corte, enfim, todos que cortam o meu, PH, Charles, pergunta pra ele, se eu chego lá, eu falo, pô, corta o meu aí, porque nós vamos chegar, dá aquela moral aí, não, 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 nós não somos amigos, isso é a parte, agora pergunta pra qualquer uma dessas pessoas, se eu encontro com eles, eu fico falando de ontem, não, vou falar de amanhã, é do hoje, as conversas das pessoas, do extraordinário, é da agora pra frente, eu não permito que as pessoas cheguem até mim, e vem me falar de ontem, não, jogador, não permito que eu tô falando uma parada com a pessoa, e a pessoa começa a desvirtuar o assunto pro outro lado, é gente que vai te tirar do prumo, acorda, é por isso que eu gosto dessas lives que eu faço, porque eu pego o pesado, pego o pesado, pra que as pessoas entendam como funciona a possibilidade de você chegar ao extraordinário, sem cortar na pele, sem dar uns cortes, crescer dói, jogador, tá aqui nesse terceiro livro aqui, que é vendido nesse kit aqui, quer comprar esse kit? chama filhote, chama chave, crescer dói, sem aprender isso, você vai ficar pelo caminho, é simples assim, simples assim, bora, 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 bora. Cara, a gente não entende muita coisa até ouvir você falar de maneira simples dessa mesma coisa. Aí, ó. Já fiquei feliz. Paulo Augusto, já fiquei feliz, Paulão, em saber que vocês conseguem pegar essa visão de me ver falar de coisas complicadas de maneira muito simples. Ainda fico feliz. E ao ver, às vezes praticar depois de me ouvir falar. Não é me ver falar, é me ouvir, perdão. Já fiquei feliz, Paulo, na caminhada. Já estou feliz novamente porque Kleber está aí na área. Kleber Maia, da minha Vila Ventosa, a respeito máximo da volta dos alemãos até a rotatória do Tom e Coxinha lá na ponta. Salve peixe, salve campo, salve galera de São Luís, da 10, chafarias, volta do alemão, padaria, lojinha, enfim, salve geral. Da Vila Ventosa. Kleber, o melhor móvel planejado do lugar. Você está em Belo Horizonte e está comprando móvel pronto? Vocês aqui não conhecem o Kleber. Chama ele aí pra você ver se ele não planeja a sua cozinha, seu quarto, sua sala, o quê? Mas eu moro na favela. Não tem problema você morar. Aí que você tem que chamar ele mesmo. Porque quando a gente mora num lugar pequeno, se a gente não souber planejar, você compra o móvel pronto e ele ocupa todo o comando. Chama o Klebão lá e vai fazer pra você. Aqui é o seguinte, a gente reduz aqui, coloca mais alto, faz a parada mais estreita, que aí você vai ganhar no corredor, você ganha um espaço aqui, a gente deixa essa parada aqui suspensa, que aí você já ganha esse espaço. Klebão, vai planejar isso pra você. Você fica tentando fazer sozinho, aí vocês moscam no espaço, que é o que vocês têm de melhor, no lugar que vocês alugou, que vocês comprou, etc. Independente se é pequeno ou grande. Chama o Kleber aí. Vila Ventosa, mas você acha que na favela a gente não consegue fazer, aí você não vai chamar o Kleber, né, mas a gente tem de... Salve, Kleber! Luna, caminhada, jogando. Meu vizinho, da janela da minha casa, já vi o Kleber passando. Entrava na padaria, ia no Ivan, comprava uma parada, já voltava, já ia pro corre dele. E eu lá observando, né, da janela do Arraca aqui de casa, eu só tô observando o movimento. Uns juntando dinheiro, outros juntando inimigo, como diz o Brau. Sempre tem um pra testar a sua fé, mas a gente sempre tem um corre a mais pra fazer. Klebão é respeito máximo, meu vizinho. Meu vizinho. Bora, 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 bora. Como você saiu de uma visão de coitado para um visionário de sucesso? Nara Gomes, eu com visão de coitado? Mas quando foi isso? Deixa eu devolver essa pergunta a você. Eu, com visão de coitado, duvido, Nara. Eu nunca recebi nada de ninguém pra colocar comida na minha mesa. Nunca ganhei uma cesta básica dos outros. Nunca andei com pires na mão. Comi broto de bambu, sabambaia. Molho de mamão verde. Mas não fui pra rua pedir comida. Dormi no chão. Mas não fui pra rua pedir colchão pra ninguém. E você colocar aqui, eu, visão de coitado? Eu? Ou você entrou na live errada, ou você não conhece a minha história. Uma coisa ou outra, na sua fala, no caso. Ou você entrou na live errada, ou você não conhece a história desse cara aqui. Sugiro a você comprar os meus três livros. Eu, com visão de coitado? Quem é você? Quem é tu? Isso é uma coisa que eu sei, colega. É lutar. A luta tem que ser lutada sem reclamar, sem ir pro mimimi. Eu já falei isso. Eu desafio, Nara. Qualquer pessoa, em qualquer época da minha vida, que tenha me encontrado fora do ringue de luta. Desafio alguém levantar a mão e falar, ah, quando eu te encontrei, você não trabalhava, não. Eu desafio. Qualquer pessoa, em todos os anos da minha vida, a partir de sete anos, perdão que antes disso eu não trabalhava, depois de sete anos de idade, desafio qualquer pessoa, de qualquer relacionamento conjugal, de amizade, de morou no meu bairro, que, sei lá, que eu aluguei uma casa, qualquer um que estudou comigo, qualquer um que falar assim, ó, eu, no ano tal, eu me lembro de você desempregado. Ok, desempregado assim, de trabalhar de carteira assinada, que quando você não está trabalhando de carteira assinada, você é considerado desempregado. Agora, eu não estar fazendo um corre? Duvido. Eu? Coitado? Nara? Não entendi legal, não. Não entendi legal, não, viu, jogadora? Ou você está na live errada, ou você não conhece a minha história. Simples assim. Simples assim. bora, 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 bora. Como faço para empreender com palestras na organização? Ô Robson, eu nunca respondi uma pergunta assim ensinando alguém a fazer palestra. Eu nunca falei disso. o que eu sempre falo sobre isso é materialize um resultado diferente de todas as outras pessoas que materializaram esse resultado no nicho que você faz que o dia que você fizer isso, as pessoas vão parar pra te ouvir e aí talvez você consiga vender isso quanto ensinamento via palestra eu não vou falar com você que não faz meu curso que você vai conseguir não, não vou falar isso com você eu posso encontrar com você amanhã ou depois na rua, né meu jogador e aí você vai falar pô, mas fiz e não adiantou nada, não, não é a mágica Robson, pra qualquer coisa é todo mundo vende essa escova, eu vou conseguir tanto dinheiro vendendo essa escova que um dia as pessoas vão virar pra mim e falar assim, cara, como você vende essa escova e ganha tanto dinheiro aí eu posso falar com as pessoas esteja no dia tal, no teatro tal, que eu vou fazer uma palestra sobre isso lá, e o ingresso é X aí sim mas você não se especializou em palestra você se especializou em vender essa escova a mágica, jogador não é estar todo mundo no palco contando histórias que nem sempre são de sucesso a verdade é essa a mágica é você conseguir alcançar um resultado diferente de todas as outras pessoas que trabalham naquele mesmo nicho a ponto das pessoas começarem a vir até você pra saber como você alcançou aquele resultado e aí se você quiser chamar este palestra você chama eu não ensino ninguém a se tornar palestrante porque se eu soubesse como fazer isso eu tinha feito isso aos 18 anos de idade eu não tinha aqui uma aveia estourada aqui eu não tinha sofrido tanto na época dos barraco de pau na favela eu não tinha demorado tanto a alcançar o extraordinário eu tinha feito isso aos 18 tava fazendo isso até hoje não, não, não eu fui materializar materializar algum tipo de resultado naquilo que eu faço a ponto das pessoas virarem pra mim e perguntar como e aí essa resposta pode ser contada num palco aí sim pegou? bora, 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 bora bora, bora, bora bora, bora, bora bora, 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 bora bora, 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 bora não soube se expressar, eu acho não, tá tudo certo, quem perguntou aqui foi empreender minha vida, não, tá tudo certo se não soube se expressar, mas eu soube responder porque pra, eu, eu no coitadismo eu não conheço, conheço velho roxo, você tá louco, meu pai sofreria um infarto se vêsse um filho dele andando com o pires na mão bora, 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 bora bom dia, Rick, qual livraria vende seus livros Gisele, qualquer grande livraria você vai encontrar meus livros qualquer uma, das grandes, das gigantes aí você vai encontrar meu livro é claro, você pode chegar em um ou outra que não tem por uma questão de estar esgotado, mas não de não ter lá a oferta do mesmo, agora se você quiser comprar na mão da filhota ou do Charles chama os dois aí, o André, enfim chama a minha tropa aí, que você vai encontrar aí na internet aí a minha tropa vendendo meus livros eu sigo a galera, tá a primeira coisa pra você acreditar se essa pessoa tá autorizada ou não a vender meu livro é olhar quem eu acompanho ah, eu sou da equipe de XS vai lá e olha no meu Instagram se eu sigo essa pessoa então eu vou te dar aqui André Luiz é... o Christian pode vender filhota, pode vender Charles enfim, tem uma galera que pode vender Alex pode vender Marisa pode vender a galera da Buzz pode vender ou as grandes livrarinhas podem vender se você comprar na mão do Charles e da filhota aí eu mando autografado a diferença é essa ou do André, aí eu mando autografado pra você bora, 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 bora precisamos ter para não deixar a oportunidade passar e se antecipar. Visão de águia é o maior deles. Visão de águia. Segundo é estar próximo a pessoas que também têm essa visão. É aquilo que eu falei. Se você tem a visão da casa pronta, mas está andando com gente que ri da sua visão da casa pronta, e amanhã ou depois você continua andando com essa gente, você nunca vai chegar na casa pronta. Então você tem que ter a visão de águia e se afastar de quem não tem visão de águia. É o primeiro passo, é isso. Esse é o primeiro passo. Bom, galera, eu tenho que encerrar essa live. Mas vamos lá, eu vou fazer um... Domingão, né? Cabe um sorteio no post, não cabe? Domingão, vocês estão aqui pagando o preço, bora lá fazer um sorteio no post que eu fiz agora? Que aí eu vou saber. Eu vou colocar uma hashtag para vocês colocarem no final do que vocês escreverem, porque aí eu vou ter certeza que vocês vieram da live, porque senão depois as outras pessoas acabam entrando. Bora lá. Vou sortear um kit. de livro no post. Calma, vocês vão ouvir o que eu vou falar, porque senão depois vai lá e comenta. Calma aí. O post que eu fiz agora fala da DAT. O que é que é DAT? Domicílio Eletrônico Trabalhista. Isso, desde o microempreendedor individual, tendo funcionário ou não tendo funcionário, ou sendo simples, etc. Tem que fazer a declaração do DAT. É algo muito simples de ser feito, mas a ampla maioria das pessoas não faz. E a partir do dia 1º agora, a partir do dia 1º agora, quem não tiver com isso em dia, pode receber uma multa que varia entre 280 a 2.080 reais. Aí eu quero que você faça um post na seguinte linha, informações só como essa, são importantes para você? É importante por quê? Para você. E finaliza esse post com a hashtag Escolha o Seu Difícil. Porque a Pegavisão, muita gente a coloca sempre que escreve. Fala por quê posts como esse são importantes, faz sentido, agrega ou não agrega, pode colocar a sua opinião, tá? E finaliza com essa hashtag Escolha o Seu Difícil. Ao final do dia, eu vou fazer um sorteio, se passar de 500 comentários, tá? Porque tem mais de mil pessoas aqui, e se passar de 500 comentários, vou pegar leve. Vou fazer um sorteio de um kit de livro desse aqui, vou mandar autografado via filhota para quem ganhar. Pronto, hein? E em resumo, procura um contador ou uma contadora aí, porque se você não fizer a sua declaração, se você não tiver em dia com seu domicílio eletrônico trabalhista, pode ser que você tenha problema com o governo aí. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba vídeos motivacionais diários, para receber as notificações. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL